Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das guerreiras firmes e fortes, 100% aí as guerreiras, tem alguém que está um pouquinho estressado aqui, quem é? É a Persephone, coisa pouca, né? É, passou alguns ciclos, né? Eu finalizei aqui a parte aqui do, é, de deixar aqui no vácuo, né? Eu só não deixei ainda no vácuo, depois já já nós vamos entrar ali pra voltar a trabalhar naquela área, é, o que que eu preciso fazer aqui? Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui, eu abri os geysers, tá? Eu abri pra cá, ó, o geyser de lama fria e abri o geyser aqui de salmoura também, abri pra cá os dois, agora eles caem direto e vem pra cá e eu tô abrindo aqui um reservatório gigante aqui embaixo aqui, tá? Ah, então isso aqui, aos pouquinhos a gente vai descendo e vai escavando aqui, aqui não precisa ter pressa, ó, os trajes já estão prontos aqui, já tá tudo certo, só aumentar a prioridade disso aqui, subir, né? E assim, aí pronto, agora eu tenho trajes pra sair por cima e tenho trajes pra sair por baixo, perfeito, daqui pra frente é ladeira acima, é, ladeira abaixo, na verdade, ladeira abaixo, é que a gente fala ladeira abaixo quando é alguma coisa ruim, né? Mas nesse caso não é, é alguma coisa boa. Deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu ver se saiu a bolha daqui, o painel é errado, parece que sim, eu tô vendo o geyser em movimento, é, saiu. Mas de qualquer maneira eu esqueci de comentar no episódio passado, tá, aquela bolha que tava aqui, eu podia ter tirado ela desconstruindo esse bloco aqui, ó, tá, era só eu ter desconstruído esse bloco aqui, ter desconstruído aqui, ó, e aí desconstruir esse aqui também, e aí já era, aí o oxigênio poluído ia acabar caindo nesse bloco aqui, ó. Acho que dava pra desconstruir, não, daqui não dá não, ele não alcança, ó, alcança, deixa eu ver se eu for pra demolir aqui, é inalcançável. Mas de qualquer maneira era só tirar esse bloco aqui e desconstruir esses dois, ó, já era, qualquer oxigênio poluído que subir ia ficar preso aqui embaixo aqui, qual que é o problema disso? O problema é que se ficasse oxigênio poluído demais aqui, ou seja, oxigênio poluído numa pressão mais alta do que o hidrogênio, ele ia acabar pegando, começar a pegar dois blocos, tá? Então, quanto maior a pressão, é que tem um cálculo aí no jogo que é feito meio que de forma oculta, né, porque os gases, ele tem massa molar, né, então cada gás tem a sua massa molar, então, por isso que, às vezes, o oxigênio fica, poluído fica, poluído fica embaixo, às vezes, o oxigênio fica em cima, é porque eles tem a mesma massa molar, mas dependendo da pressão, eles podem mudar de lugar, entendeu? Então, é por causa disso aí que, às vezes, o gás, o oxigênio poluído fica em cima, às vezes, o outro fica embaixo, basicamente é por causa disso, tá? Mas, no geral, quanto maior o peso, mais um gás vai empurrar o outro. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade no projeto aqui, deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa aqui. Eu finalizei aqui a parte do... É... Da geração de oxigênio aqui pra base, né, que tá começando a baixar muito a pressão. Saí da rodinha aqui de duplicante, coloquei o hidrogênio, agora que a gente vai ter bastante hidrogênio nessa base. Deixa eu ver mais o que eu fiz aqui. E, basicamente, foi isso, o restante foi tudo automático, né, tudo construção, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui o projeto aqui. Eu preciso agora que os banheiros aqui estão prontos, deixa eu ver como é que tá aqui. É, tudo pronto aqui nos banheiros aqui. Eu vou remover esses banheiros, vamos acelerar. Vou remover esses banheiros aqui, esses chuveiros. E eu vou fazer uma sala de recriação provisória aqui, pra os duplicantes pegar um pouco mais de moral, né? Às vezes tá ficando meio baixa aqui a moral. Vamos ver quem entra aqui na base agora, deixa eu ver. Opa, tem a Ana e a Bela, vamos ver aqui. Terror na cozinha e cuidador. Vómito. Artista de balões, acho que eu não tenho nenhum artista de balões na base. Acho que a Ana é uma boa opção. Deixa eu ver quem é que tá na minha lista aqui. E quem é que vai entrar agora? Cadê? A Suellen, Suellen Nayar. Ah, a esposa do digníssimo Gabriel Ballardin. Olha aí. Gabriel usando aí da sua... Como é que é o nome? O Gabriel tá usando da sua influência aí pra colocar a esposa dele aí no cargo. Vou colocar só a Suellen Nayar, que senão vai ficar muito grande o nome dela. Valeu Nayar, obrigado. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. O que eu vou dar pra ela de chapéu? Acho que ela vai pra construção, né? Mais um aqui, mais um na construção. Quanto mais na construção, melhor. Será que era melhor ter começado a suprir pra vestir o traje, né? Vacilei. É. Tá, tá bom. Bora. 60%. Vou começar a desconstruir aqui. Eu vou fazer uma salinha aqui de... Deixa eu ver aqui. Colocar um... Imperador. Eu posso gastar agora o hidrogênio e tudo quanto é cano, né? Eu posso sair colocando várias... Até eu ter minhas linhas prontas, né? De... De energia. Não, acho que é melhor eu terminar lá em cima. E aí eu já desco com as linhas de energia, né? Será que tá meio ruim aqui esse caminho aqui de descida aqui, mas... Mas vai ter que funcionar. Essa água aqui. Aí, beleza. Temperatura. Ok, não tá passando aqui. Beleza, vamos lá. Vamos continuar o projeto aqui. Preciso remover nessa altura aqui. O Gabriel tá aplicando aí o famoso tráfico de influência. É isso que o Gabriel tá fazendo. Vou abrir aqui. Esse hidrogênio que vai ficar preso aqui, ele vai ficar preso aqui. Já era. Né? E vamos começar a separar os gases... Os gases não, os líquidos aqui embaixo. Assim. Certo. Tem um dreco vacilando aqui, hein? Como é que esse dreco chegou aqui? Tem algum ovo que caiu no meio do caminho. Como é que esse dreco chegou aqui, mano? Isso é o daqui mesmo? Não, não foi. Ele até decidiu. Olha o meu matador aqui, ó. Depois eu posso até colocar uma automação pra tirar os ovos daqui e levar autom... Os ovos não, a carne, né? Daqui e levar automática lá pra... Pra cozinha lá, pra preparar o... O rango. Mas agora não é hora disso, não. Agora vamos focar aqui, ó. Já estão abrindo aqui. Pegou o dreco vacilando. 47 gramas de etanol. Tá? Esses três blocos são o airlock, tá? Esses três blocos aqui são o airlock. Não deixa os gases passar. Eu vou precisar atirar. Bloco aqui, né? Nesse ponto, ó. Um bloco acima de cada célula. Continuar aqui os trampos aqui. É bom mostrar quando é grande assim o projeto. Porque muita gente se enrola no projeto pequeno. Abrir aqui. Esse aqui acho que vai ficar legal. Quando finalizar, esse aqui vai ficar bem bacana. É que se eu passar... Deixa eu ver. Consegue construir tudo aqui. Menos esse aqui, ó. Esse aqui é o único que não dá pra construir. Esses conseguem fazer tudo. Aí, boa. E aí, depois que eles construírem os blocos... Da onde vai vir essa água aqui? Daqui mesmo, né? Dessa água quente que tá pingando aqui, ó. Aqui entrou um pouco de água. Errado aqui. Acho que eu não tenho nenhum duplicante que esvazia. Fazia cano. É melhor eu só desconstruir. Fazer de novo. Antes que a água se movimenta. Aí, boa. Essa água vem pra cá. E essa água... Vem pra... Cá. Já estavam me perguntando... Ah, Marcelo. De onde é que você vai arrumar tanta água? Ah, Marcelo. Não sei o que. Marcelo. Não sei o que. Gente, não vai ficar funcionando o tempo inteiro isso aqui, mano. Estão viajando. Parece que vocês nunca viram fazer isso aqui. Tão adiabático, beleza? Aqui. E aqui. Aí, como é que eu vou ligar essa parada aqui agora? De hidrogênio pra começar, né? Tema. Já tem aqui de onde puxar hidrogênio. A bateria. Eu acho que... Sabe o que eu tava pensando em fazer? Acho que eu vou fazer um... Pataforma. Será que cabe aqui? Uh! Que delícia! Pataforminha de... Acho que é melhor eu parar de fazer cobre já. Acho que eu já tenho o suficiente. Já tô com 20 toneladas de cobre. Cancelar aqui. Cancelar não. Fazer mais... Mais 9 toneladas. Se eu tiver água o suficiente pra isso. Acredito que eu tenha. Se não tiver, ele para também a produção, né? Não tem problema. Isso aqui deixa aqui por enquanto. Se eu jogar aqui, vai me atrapalhar aqui embaixo, né? Vai cair água aqui. Vai isolar todo o meu esquema. Eu fechei essa válvula. Pra parar de gastar... A água lá de cima. Tá me atrapalhando. Aí, beleza. Ué, vocês não vão... Ah, tá. Aqui. Constrói aqui pra finalizar essa parte. Não pode ficar líquido dentro desses blocos aqui. Como é que tá a situação? Aí já vai chegar o hidrogênio aqui. Pra gente poder ligar. Essa bateria aqui. Eu vou configurar ela. 8010. Tá bom. E aqui eu posso atualizar. Mas por enquanto não precisa. Né? Mas depois eu posso atualizar esses geradores aqui. Por enquanto não tem necessidade não. Opa! Essa bateria não tá ligada? Hum! Faltou esse... Nossa! Foi o ponto exato que faltava. Pra não ficar torrando hidrogênio. Eles vão construir aqui. E agora aqui eu tô pensando... Eu não sei exatamente como é que eu vou fazer isso aqui. É... Eu vou descer... Eu vou fazer o seguinte. Como eu vou ter que descer linhas de... Deixa eu ver aqui. Tem bastante cobre. Eu não sei se eu vou ligar tudo. Eu vou descer as linhas assim, ó. E aí o que tiver no meio do caminho eu vou ligando. Então aqui, ó. Desce essa primeira linha pra cá. E vai conectar aqui. Uma linha. Certo? E aí depois eu desconecto essa parte aqui. E essa parte de baixo aqui já fica livre. Então eu posso ainda somar mais essas... Essas duas linhas aqui. E assim eu vou pegando de três em três e vou liberando uma linha. Acho que é melhor. E assim é melhor. É. Três parece muito, né? E aí vai deixando uma linha, tá vendo? Vai ficando uma linha. E tome e cobre. Tô com cuidado fazendo isso aqui. Que depois fica faltando espaço pra eu fazer outras coisas. Então é melhor fazer assim, ó. E aí todo mundo vai funcionar. Porque de qualquer maneira eles vão ligar. Só que eu vou ficar gastando. Eu vou ficar gerando uma temperatura aqui à toa, né? Fazendo desse jeito aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí esse aqui. Pode ligar esses quatro últimos. Assim. Aí, boa. Nice. Eu tava falando aqui de gastar à toa. Porque o transformador, ele só começa a gerar calor depois que ele conecta os dois cabos embaixo. Tá? Enquanto tá os cabos conectados só em cima, ele não funciona e ele não gera calor. Mas o calor não vai ser um problema pra gente, então tá tranquilo. Tomo foguete. Eu quero... Aqui, ó. Coisa bonita. Aí foi maldade, né? Mas foi o espaço perfeito, mano. Show. Ó a altura. Ficou até a altura certinha. Você é louco. Beleza. Não gera calor isso aqui, né? Então nem precisa ser no frio, mas... Tudo bem. Olha, eu tô desconfiado que... Dá pra colocar isso aqui aqui dentro, viu, mano? E ainda dá uma bateria em cima, ó. Só que aí vai ficar muito caro, né? Porque eu vou gastar 800 em cada plataforma. É besteira. Mas, ó. Uma ideia. Uma ideia. Ó, as células aqui já estão funcionando. Desse lado, ó. Já tá filé, ó. Vou construir só essa última aqui. Já tá tudo no esquema, já. Ó, esse aqui tá caindo lá embaixo. Deixa eu ver se eles já... Aqui embaixo eu tô sem pressa. Aqui eu não tô aumentando a sub. Ó, tá vendo? Então falta dois blocos ainda aqui. Aí aqui já finalizou. Os dois blocos aqui já foram feitos. Então eu posso cavar mais quatro. Tá? Inclusive o granito que eu precisava... Eita pomba! O que eu fiz aqui, mano? Inclusive o granito que eu precisava fazer os papéis de parede aqui, né? Os planos de fundo aqui. Eu já peguei lá embaixo. Deixa eu ver quem vem lá. Eita pomba! Ixi, Maria, só cueca. Dá essa pinha. Perfeito. Então, essa semana aqui... Acho que esse episódio é o da terça-feira. Essa semana aqui... Provavelmente sai a atualização. Então eu quero ver aí se... Se eu consigo adiantar essa base o máximo possível. A gravação desses episódios aqui dessa base. Né? Porque quando sair a atualização... A mecânica do espaço mudou demais. E aí não vai dar pra continuar essa base. Vamos lá! Aqui ele só vem com o traje. Né? Então não tem problema estourar uma bomba de oxigênio aqui, ó. Vamos começar essa brincadeira aqui. Pode demolir. Pode demolir. Pode demolir. Marcelo, o hidrogênio. O hidrogênio vai subir. Vai ser aplicada aqui a mesma mecânica que é aplicada aqui em cima. Tá? Vai acontecer a mesma coisa. O hidrogênio vai se teleportar daqui... Pra diagonal mais próxima que tem hidrogênio. Mesmo esquema. Nada mudou. Tá vendo o hidrogênio subindo? Ele sobe, ele encosta. Na hora que ele vem pra cá e... Vai pra diagonal. Três sensores de ar. Certo? Vamos tirar uma foto aqui. É... Nenhum, somente automação. Vamos ter que ficar repetindo isso aqui várias vezes, né? E... Aqui... 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 E... Tartinho. E aqui. Vou colocar sub-10 aqui, porque eu preciso que isso aqui seja feito o mais rápido possível. Eu tenho que começar de lá pra cá, porque aqui já tem oxigênio nesses aqui, ó. Tem 140 kg de oxigênio já nesses aqui. Então esses daqui já podem ir construindo já. Tá? Se fizer o cabo de automação, ele já fica vermelho, tá? Não esqueçam que ele já fica desligado já. Por padrão. Só de conectar um cabo, a estrutura fica desligada. Então aqui, toda vez que estiver abaixo de... 4 kg? 4 kg. 4 kg é bom. Tem algum oxigênio poluído que vai me atrapalhar aqui? Tem. Tem oxigênio poluído aqui. Pode fazer alguma graça aqui. Pera aí, que eu já vou. Pera aí, boa. Vou pensar. Tá, oxigênio poluído. Já tem oxigênio em todos? Deixa eu ver. Sim, todos têm oxigênio. Vamos lá, tem que tirar agora embaixo aqui. E... Tá desconstruindo aí. Alguém ajuda aqui, por favor. Eu sei como lidar com esse... Esse gênio poluído. Vou fazer isso aqui, ó. Quero ver passar. Bom, já tem as linhas de energia aqui. É só conectar em qualquer uma que é GG. Não gasta... Eita, besteira. Não gasta quase nada. 5 watts. É o equipamento que consome menos energia no jogo. Mas já foi de graça uma época, né? Uma época aí que... Tá de graça. Ok. Eu acho que eu não tava fazendo de... Cobre. Acho que eu fiz de alumínio, vários. Finaliza aqui agora pra gente. Vou ligar isso aqui agora nas... Nas eletricidade. Esse aqui pode pegar... Esse aqui pode pegar... Quatro. Aqui pode pegar esses três. Esse aqui pode pegar esses três. Esse aqui pode pegar... Dois. 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 Ficou da hora. Vai ter material pra construir isso. É alumínio mesmo. Tem alguma coisa me atrapalhando aqui. O que é que entrou aqui, tá? Ah, o hidrogênio. Ó, o oxigênio poluído querendo... Doar o barraco aqui, ó. É, meus amigos. Obras faraônicas. Pronto. Aí, ó. 14 quilos, ó. Vai dar uma estressada aqui nos duplicantes. Vai acabar passando pra cá uma certa... Mas também tá tranquilo, né? É que nessa quantidade aqui... Não estoura os cinco anos deles, não. Mas o mais importante é botar esse troço aqui logo pra funcionar. E aí, agora eu posso colocar... É... As bombas, né? Pra puxar esse oxigênio... Nesses espaços aqui, ó. Tá certinho uma bomba aqui, ó. Eu tenho espaço pra trabalhar com tubulação aqui embaixo, ó. Essa é a ideia. Por enquanto ainda não. Porque não vai cair essa água salgada lá e vai me zoar aqui o esquema. Entrou mais algum líquido errado aqui. Espero que não, né? Fica esperto aqui. Tá certo. Aqui pode cair líquido errado, né? Pelo visto ainda não. Tá tranquilo. Aí, agora a gente começa a pressurizar esse mapa aqui até que enfim. Ó, o oxigênio já tá a 3 quilos aqui, ó. Aí sim. Agora o de vantagem. Bom, o sistema desse lado aqui tá pronto. Essa bateria aqui. Fazer o seguinte. Pra carregar... Vou ligar aqui um... Uma alavanquinha. Só pra dar uma carga nessa bateria aí, já que ela não perde. Aqui, ó. Só pra dar uma carga nessa bateria aqui, ó. Até que ela vai acabar enchendo, né? Uma hora ou outra ela vai acabar... Não, ela não vai encher porque a diferença é muito grande aqui. Mas aqui tá pronto, ó. Pode ver que tá parado, ó. Não tá consumindo nada de água aqui, ó. Quem perguntou de onde é que eu vou arrumar tanta água pra... Tá aqui, ó. Tá parado, ó. O sistema não tá funcionando. Ele só vai voltar a funcionar quando baixar de 4 quilos aqui a... A pressão do oxigênio. Aí, já encheu a bateria. Caramba. Muito rápido. Aí, pronto. Perfeito. Tá. E agora, Marcelo? O que você vai fazer? Agora eu vou medir esse lado aqui. Esses fios aqui não vão ficar assim todos. Eu quero colocar aqui na mesma distância de lá. São 3 distâncias. E aqui são 3 blocos, né? Essa aqui é a distância, ó. Aqui vai ficar encostado já... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai encostar lá. Então eu vou espelhar. Espelhar não dá, né? Infelizmente não dá. No mod de blueprint aqui, não espelha. Mas vamos tentar fazer uma cópia aqui, ó. Ele vem daqui. E é isso, ó. Ele vai encostar aqui, ó. É aqui onde ele encosta. É isso. Onde é que bateu? Lá no fundo. Acho que deu bom, né? Aparentemente não tem nada que vai me atrapalhar aqui, não. Hum, eu não sei esse cara aqui, ó. Tá aqui, maldito. Ah, ele tá na reta da escada aqui, ó. Sim. E aí, continuando aqui. O meio é aqui. Caldando? Não, escaldando é mancado. Abre essa parte aqui. Já tem bastante hidrogênio aqui, hein. Dava até pra... Tentar fazer uma graça aqui. Mas não vai dar, né? Nunca dá. Peraí, a gente tem que tomar cuidado com esses escaldanos aqui. Ah, tá. A água já não tá mais ciclando aqui, ó. Vamos cancelar. Eu já tenho bastante. Peraí, Bruna. Peraí, Bruna. Como é que tá a temperatura da água aqui? 73 graus. Só entrar água poluída. O que tá acontecendo aqui? Desliguei aqui esse sistema. Não desliguei? Desliguei. A água tá passando direto agora. Eu tenho que mudar de onde vai buscar essa água agora. Essa água aqui, eu tenho que buscar ela aqui agora. Não tem pressa. Aqui, aos pouquinhos, vão montando. Toda a água do mapa tá vindo pra cá, tá? Toda a água do mapa tá vindo pra cá. Inclusive, eu tenho até que trazer o gelo pra cá. Antes que eu esqueça. E aqui, só cueca. Terninha atraente. A Kelly anda muito estressada ultimamente. Cadê a Kelly? Ó a Kelly. Vou falar que eu nunca te dei nada. Nessa roupa aí, não enche o saco. Aí, agora sim. Agora a gente tem energia de sobra. 4kg já de hidrogênio aqui. O que a gente pode fazer é começar a bombear esse hidrogênio aqui de cima, né? Pra lá, pra dentro do... Pra um local só. Nessa parte aqui também, depois eu tenho que mexer aqui. Mas por enquanto ainda tá em menos 32, ó. Isso aqui aguenta mais uns 3 ciclos de funcionamento dessa fumarola aqui. Pra deixar verde. Pra deixar isso aqui verde aqui em volta. E essa é a minha intenção. Deixar aqui esquentando naturalmente, ó. Só abrir a fumarola e ela faz o resto. Ela não tá entrando em sob pressão. Ela entra em sob pressão a 5, né? 5kg. Aqui tá perfeito já. Aí, ó. Sem oxigênio poluído. Desodorizador tudo nas saídinhas ali. Perfeito. A altura tá ótima pra trabalhar. Ah, é daqui que tá caindo água. Água salgada. Certo? Agora eu tenho um lugar aqui pra jogar toda essa água errada aí. E pode ser tudo lá embaixo. Qualquer água pode ir pra lá. Qualquer líquido, na verdade, né? Não é água só. É qualquer líquido. Pode vir pra cá. Então qualquer ponto que eu tenha agora pra abrir a água, pra levar pra lá, eu posso abrir, ó. Aqui, por exemplo, ó. Eu tenho um ponto aqui de abertura. Então já abro aqui. Clicante. Vou escavar e vou trazer a água pra cá. Sai. Sai. E é... Tudo. Sai. E aqui eu tenho que trocar também, né? Eu não posso construir... Esse aqui eu até posso. Agora esses daqui eu não posso. Depois eu tenho que trocar essa água aqui dentro. Esse aqui, mano. Tirar todos esses daqui, ó. Tô pondo todos, né? Qual a estrutura, sua besta? Agora que eu tenho os materiais pra construir isso aí tudo. Se eu não me engano, várias coisas aqui eu fiz com minério de alumínio. Boa. E aqui no canto aqui finaliza assim. Deu certinho, ó. Deu certinho. Esse cano aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que tá esse cano. Esse cano aqui, ó. É esse cano aqui, ó. Exatamente isso. E essa bateria aqui, ela não vai ficar desse lado. Ela vai ficar lá do outro lado. Agora vamos separar esses transformadores pra separar nossas linhas energéticas. E com as linhas energéticas separadas, agora a gente não tem mais limite no jogo. É isso. Posso dar uma linha pra cá. Só que é o seguinte, eu tenho que trazer uma linha daqui desse cantinho aqui, ó. Pra não perder essa transmissão. E essa linha aqui, ó. Ela vai descer. Descer de novo. Vai descer mais uma vez. Depois eu vou sair separando, né. Sacanagem, esse negócio de trás tá bem aqui. Ela vai se transformar nessa linha aqui, que eu vou fazer uma salinha de... Assim, ó. Fala de recriação. Provisória. Será que o estresse não subiu, né? Tava estressado porque eu dei muita... Não permiti nem que eles dormissem praticamente, né. Nesse intervalo aí de ciclos. Aqui é isso aqui, ó. Aqui já era, mano. Aqui, botou a bomba aqui dentro, acabou. Não tem mais muita coisa que pode ser feita não aqui. Aqui acabou. Eu tô trazendo, inclusive, de lá, né. Eu tô trazendo o hidrogênio daqui por enquanto. Tem 80 quilos de hidrogênio acumulado aqui por bloco, ó. Que é bastante coisa. Beleza? Aí eles vão construir aquele outro lado lá. E acho que no próximo episódio... Aí aqui eles já tem coisa pra ir construindo, ó. Então no próximo episódio a gente já pode começar a, de fato, ir lá buscar nosso petrolinho tranquilo. Né? Agora os duplicantes estão cheios de... Cheios de experiência aí, né. Então dá pra trazer de boa agora o petróleo. Já tô liberando aqui as... As áreas aqui. Esse aqui tá ativado. Esse aqui tá ativado. Não, tem que ativar ainda. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON